Fluminense e Vasco agora jogo neste sábado, dia 16, 4 da tarde no estádio Newton Santos. O Vasco treinou ontem no Newton Santos, gente, para se adaptar ao gramado sintético. Fluminense, até onde a gente tem conhecimento, não tem programação, não tem planejamento para fazer nenhum treino lá no Newton Santos. O Vasco não vai poder contar com o Medel e o Jair, que estão suspensos, mas conta com a volta do Zé Gabriel, que cumpriu suspensão na última rodada. Existe uma dúvida na escalação do Vasco. A possível entrada do recém-contratado Payet, que ainda não se sabe se vai começar jogando, se vai ficar como opção no banco de reservas. O Payet vem sendo preparado para poder jogar contra o Fluminense. E a torcida do Vasco, atenção, queria fazer um mosaico lá no Newton Santos e tal, mas segundo o jornalista Lucas Pedrosa, o Botafogo não deixou os torcedores do Vasco entrarem antes do jogo para organizar esse mosaico. Então o mosaico está vetado, não vai ter mosaico da torcida do Vasco no jogo contra o Fluminense. no próximo sábado, no Newton Santos. Enquanto isso, o Fluminense treina na manhã desta quinta-feira. Está treinando, inclusive nesse momento, na hora que vocês estiverem assistindo esse vídeo, lá no CT Carlos Castilho, com a presença do André, a presença do Nino, do John Arias, do Alexander, do Fernandinho, enfim, toda a turma que estava aí, os selecionáveis do Fluminense. A expectativa é para a gente saber se o Ganso vai treinar ou não. O Ganso não vem treinando nos últimos dias e o mais provável é que ele seja preservado para o jogo contra o Vasco e, dependendo da situação, pode ser preservado, inclusive, para o jogo contra o Cruzeiro. Mas não jogou contra o Fortaleza, com todos esses dias aí da data FIFA sem treinar no campo, muito provavelmente não enfrenta o Vasco. Contra o Cruzeiro ainda também é dúvida. Não sei se o Ganso vai enfrentar o Cruzeiro na próxima quarta-feira no Maracanã. Marlon estava suspenso contra o Fortaleza, volta, é opção no Bão, para entrar durante a partida. E tem o Marcelo também que está recuperado. Eu acredito que o Marcelo vá ser titular contra a equipe do Vasco. O Samuel Xavier está suspenso, entra o Guga. Fernando Diniz também está suspenso. Quem vai ficar comandando o Fluminense ali no banco de reservas deve ser o Eduardo Barros.